E hoje vamos abrir o baú da nostalgia e vamos falar um pouquinho sobre as Paniquetes e o programa Pânico na TV. Mas vamos focar nas Paniquetes! Salve pessoal do canal Minha Vida On, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Lucas e quem é mais novo não se lembra, mas era sucesso há uns 15, 13 anos atrás o programa Pânico na TV, que depois virou Pânico na Band e depois acabou. Eu acho que hoje existe nas rádios, mas eu nem estou muito sabendo e nem pesquisei para falar a verdade. E aí era um programa, se você não sabe, que era sucesso. Quem não assistia estava por fora, todo mundo assistia, todo adolescente assistia, depois ia comentar na escola. Os pais de família, muitos assistiam para depois, talvez conversar no emprego sobre isso, não sei, talvez. Mas era um programa que ganhava muita, mas muita audiência nos domingos. Por quê? Era um programa cheio de pequenos quadros, sabe? Dentro do próprio programa. Eram gravados no meio da semana e o programa era ao vivo. Então apareciam lá os apresentadores e aí eles falavam, não, agora vai vir o quadro de não sei o que. E aí o quadro era uma pegadinha que faziam com alguém, ou alguma brincadeira tosca que faziam com os caras lá do elenco mesmo, do programa Pânico, ou algo do tipo. Sempre era assim, né? Aí tinha lá o do impostor, que ele invadia umas festas e tal, sem ter credencial nem nada. A gente nem sabia se isso era falso ou verdadeiro. Hoje ainda ele jura que é verdadeiro, mas a gente não sabe. Tinha lá uns outros que um tal de bola se machucava, que era os caras do elenco se machucavam em várias pegadinhas. Tinha uns outros que deixavam também as paniquetes, que vamos falar agora pra vocês, em maus lençóis também, pra jogar o peru e afogar o ganso. Na verdade, afogar o ganso, elas tinham que descer num tobogã de água e elas tinham que jogar o ganso lá pra acertar na cesta. Era super impossível. Mas o pessoal só inventava essas brincadeiras pra aumentar a sexualidade do programa. Isso dava muita audiência. Eles sabiam, claro, né, disso daí. Então contratavam garotas lindas pra caramba. E aí elas iam lá de biquíni, de lingerie super curta. E desciam lá. Depois os caras da edição censuravam, porque às vezes saíam, às vezes se escapava o seio de uma. Às vezes a calcinha de uma meio que caía. Tipo isso, tá ligado? E sempre também eram brincadeiras que meio que exploravam a sexualidade das paniquetes, né? Quando eram brincadeiras com elas. Ou colocavam elas em situações que, tipo, sentiam nojo de insetos, animais, enfim. Era um programa focado na comédia, mas algumas eram um pouco mais pesadas. Tipo um pouco jackass. Talvez não possa falar muito assim, né? Tipo jackass. Que os caras se machucam assim pra fazer o programa, fazer a comédia acontecer. Pra divertir o público que assiste. Mas não era muito longe disso. Porque algumas brincadeiras realmente eram pesadas. E era um elenco grande, né? Que participava do programa. Tinha Sabrina Sato também, né? Que hoje é apresentadora. Ela participou do programa. Não há muito tempo. Acho que depois que ela deixou o Big Brother Brasil. Ela começou lá com o programa. E era lá do elenco principal. Ela fazia também algumas brincadeiras. Tinha uma que era lá do elenco mesmo. Que era a Mulher Samambaia. Cara, quem não se lembra da Mulher Samambaia? Depois eu vou falar dela na lista que eu vou fazer aqui, tá? Que ela era uma paniquete, entre aspas. Essa foi a primeira mulher. Cara, eu tô olhando aqui no meu pé. Porque tem um mosquito por aqui. Ele tá me sugando inteiro. Enfim, ela era uma mulher que só fazia parte do programa, assim, do elenco. Pra ser a mulher bonita do elenco, tá ligado? Ela só ficava lá com a mão assim. Ficava lá e tal. Com uma lingerie. Com um monte de Samambaia pendurada. Então era uma Mulher Samambaia. Simples assim. E aí ela não fazia parte de pegadinha nenhuma. Que eu me lembro, ela não fazia parte de pegadinha nenhuma. Não se colocava ao ridículo. E nenhuma pegadinha. Não mexia em inseto nojento. Nem nada disso. Diferente das paniquetes. E cara, todo cara adorava essa mulher. Mas eu vou falar dessa mulher mais pra frente. Aí depois inventaram de colocar as paniquetes. Na verdade eu não sei. Porque no começo eu nunca assisti pânico, tá? No começo eu sempre fui. Ah, todo mundo assiste isso daí. Eu não vou assistir. Aí eu assistia outras coisas. Aí eu lembro que depois eu tinha TV a cabo já. E assistia alguns programas. Mas aí depois era uma época também que muitas pessoas não tinham TV a cabo. E assistiam muito pânico, sabe? E aí depois eu falava assim. Ah, não. Vou assistir um dia aí, um domingo pra mim ver como é. E aí eu comecei a assistir. E aí depois não parei mais. Não talvez por causa de gostar tanto. Realmente em alguns quadros eu gostava. Mas era porque todo mundo tava assistindo. Então, cara, vamos, vai. Aí eu assistia domingo. Aí depois eu ia dormir. E depois no outro dia ia pra escola. Tipo isso. E todo mundo fazia isso. Aí depois no outro dia da escola todo mundo comentava. Falava da brincadeira de tal. E mais não sei o que que aconteceu lá no programa. Era sempre isso. Era tipo uma coisa que todo mundo fazia. Era generalizado. Claro, né? Como eu falei pra vocês. A TV a cabo não era tão comum como hoje. E não é, na verdade, mais. Agora evoluiu pra streaming. Mas o streaming lá nem pensava em existir. O YouTube, ninguém pensava em ficar sempre assistindo o YouTube. E ficar, né? Consumindo esse conteúdo aqui do YouTube. Então o que sobrava de domingo à noite eram poucos programas que o pessoal gostava. Então o pessoal meio que abraçou o pânico. Passava na rede TV. Então ganhava muito, mas muito ibope. E aí depois não sei o que aconteceu que eles foram pra Band. Bom, mas enfim, né? Durante tudo isso daí que eu falei pra vocês. Tinha alguns quadros legais. Tinha um outro agora que eu lembrei. Que era um cara que ia nas festas entrevistar as atrizes das novelas. De alguma festa que tinha pra divulgar algum filme. Algum tipo de coisa assim. Os caras iam meio que pra... Meio que como repórter, sabe? E tinha o Fred Mercury prateado. Quem não se lembra dele, cara? Era incrível ele fazer os outros ricos. Aquela vozinha dele. Era muito bacana. Era muito divertido. Claro que como eu falei pra vocês. Eu não sou fã. Nem era fã muito do pânico. Mas realmente em alguns quadros eu morria de rir e gostava, né? Eu esperava meio que esses quadros acontecerem. Porque eram realmente interessantes de ver, né? Eram bobos pra caramba. Era uma coisa simples, simples mesmo. Mas era divertido de assistir e arrancava realmente algumas risadas, né? Claro, né? Como eu falei pra vocês. O Pânico não ganhou tanta audiência assim à toa. Ele tinha quadros que as pessoas abraçavam. Que as pessoas gostavam. Então por isso que o pessoal curtia. Tá, como eu falei aqui pra vocês. Eu não era tão fã de Pânico. Então eu não peguei no começo. Eu lembro que eu ia na casa de alguns parentes. E de vez em nunca eu ficava até tarde. Aí começava já o Pânico. Aí todo mundo se reunia pra assistir. Eu ficava meio que de lado. Falando, ah, putz, vamos assistir Pânico. Não sei o que. Ah, que droga. Não sei o que. E depois eu comecei a assistir. Não lembro como surgiram essas Panicats. Com certeza, primeiramente, a mulher sanambaia que existiu, né? Pra aumentar lá a sexualidade do programa. Pra ter uma mulher bonitona lá e tal. Mas depois inventaram de criar as Panicats. Se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, fizeram isso. Primeiro foi a mulher sanambaia com toda certeza. Foi a pioneira. Aí depois inventaram de deixar o programa mais sexualizado. Porque dava audiência. Então tudo que eles faziam. Então tudo que eles sabiam pra dar audiência. Eles colocavam lá pra dar audiência. Tinha até memes deles mesmos, né? Dos programas que eles faziam, né? Das entrevistas que eles faziam e tal. Que geravam algum meme. Eles pegavam e colocavam no meio de outra enquete. De algum outro programa. Só pra ser a zoeirinha. Até memes eles tinham. Quem não se lembra, né? Claro, quem não se lembra. Mas enfim. Depois surgiram as Panicats. Que eram garotas que... Não sei como eles contratavam. Talvez abriam lá um formulário. Que as garotas iam lá e preenchiam seus nomes. Colocavam lá alguma foto e tal. Depois eles faziam assim uma ordem de... Ah, eu quero você. Você não. Que você vai na próxima etapa. E tipo isso, tá ligado? Sempre eram escolhidas mais bonitas. As que mais tinham carisma e tal. E aí o que faziam? Um lado assim do palco tinha lá os apresentadores. Depois alguns sentavam aqui. E aí depois aqui tinha um telão que passava lá. Pânico. Tinha lá o logo. E as Panicats ficavam na frente do telão. E sempre elas ficavam. Sempre eram umas cinco ou seis. Não lembro qual é a quantidade. Mas sempre trocavam, né? Aí depois algumas saiam. Aí depois vinha outras pra substituir. Aí depois todo mundo saia. Depois vinha todas as outras balas pra substituir. E sempre substituía. É a cada uma vez por ano. Ou uma vez a cada um ano e meio. Dois anos substituíam, né? E aí o que acontecia. Elas ficavam lá de lingerie super curto. Ou algum biquíni super curto. E aí a câmera sempre quando ia passar. Agora vamos apresentar o quadro tal. E aí sempre a câmera passava na frente delas. Aí depois virava. E focava totalmente nas nádegas das garotas. Cara, era tipo... Não sei se hoje ia ser cancelado. Se existisse um programa assim. Mas era tipo surreal, tá ligado? Porque era sexualizado ao extremo. Só faltava as meninas tirarem a roupa lá, tá ligado? E aí passava a câmera assim nas nádegas das garotas. Nossa, passava assim. Devagarzinho. Pra pessoa ver mesmo. Em todo, em todo. Em todo. Ah, agora vai passar o comercial. Daqui a pouco a gente volta. O pessoal via lá. As paniquetes dançando. E passando lá a câmera. E a câmera voltando. Passando lá na raba delas. Era sempre. Era sempre isso. E claro, né? Na época eu era adolescente. Adorava. Pelo amor de Deus. Era uma maravilha. Era um paraíso na terra. Isso daí pra mim. E era interessante. Como eu falei pra vocês de novo. Eu não era fã do Pânico. Mas era bacana de assistir, tá? Então agora, né? Eu tive a ideia de criar um top 5. Eu já fiz no Big Brother, né? De falar as 5 sisters, né? As 5 garotas que participaram do Big Brother. Que eu tipo achei as mais gatas. As mais bonitas. E inventei um top 5. E já tá aqui no canal. Se eu lembrar, vou deixar nos cards no final. Foi um dos primeiros vídeos aqui desse canal. E eu pensei, tava pensando no Pânico esses dias. E não sei o que. Tava vendo algumas paniquetes. Que hoje já estão bem diferentes, né? De quando tava lá no programa Pânico. E aí eu tive a ideia de... Cara, eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho sobre o programa Pânico. E eu vou falar também das paniquetes. E eleger as top 5 paniquetes que eu achava as mais gatas. As mais bonitas e tal. Com certeza alguma aqui você vai conhecer. E você pode também participar aqui no campo de comentários. Falando seu top 5. Qual era a mais bonita que você achava. Qual era que você babava. Porque realmente tinha algumas garotas que eram incríveis, incríveis mesmo. As outras eram bonitas pra caramba. Mas algumas, tipo... Não eram do seu gosto, tá ligado? Tipo assim, eram bonitas. Mas só tinha o corpo bonito. Mas o rosto não era tanto. Ao contrário. Tipo, enfim. Beleza. Vai ter até um vídeo aqui nesse canal. Minha Vida On. Vai lá com calma. Acho que eu vou fazer na semana que vem. No final da semana que vem. Sobre beleza. Porque a beleza está nos olhos de quem vê. Tá ligado? Então, tipo... Eu acho que ela é bonita. Mas você talvez não possa achar. Tipo isso. Eu quero fazer um vídeo explicando sobre isso. Então vai ser um vídeo bem divertido. Então se inscreva no canal. Isso é extremamente importante. Porque vai lançar esse vídeo aqui bem breve. Beleza? E quero também a sua participação aqui nos comentários. Se inscreva, como eu já falei para vocês. E compartilha esse vídeo. Deixa o canal conhecido. Por favor. Isso é extremamente importante. Deixe o seu like. E se você puder ajudar o canal financeiramente via Pix. Vai estar aparecendo aqui na tela agora. Vai ajudar muito. Mas muito mesmo. Esse canal só sobrevive pela minha força. Sério. Pela minha força. Porque eu não tenho ajuda nenhuma. Cara. Nenhuma. Eu passo meus finais de semana editando vídeos para vocês. Gravando e depois editando. Meu final de semana é isso. Eu não tenho patrocínio de nada. O YouTube ainda não me ajuda. Vocês também não me ajudam. Então por isso que eu peço para vocês. Me ajudem em qualquer valor via Pix. Para me dar um pouco de gás. Sabe? Eu incentivo e falo assim. Pô. Eu tenho que fazer. Porque tal pessoa está me ajudando. Está inspirando conteúdo. Então eu tenho que criar. Beleza? Então por favor ajudem. Se inscrevam. Se você puder ajudar via Pix. Com qualquer valor. Vai estar aqui na tela. Também vai ter informações importantes aqui na descrição desse vídeo. Então por favor veja. Beleza? E claro veja os outros vídeos também aqui no canal. Que eu falo sobre tudo. Mas tudo mesmo. Tem gameplays. Tem listas das vezes que eu faço. Tem assuntos que eu quero trazer para vocês. Então eu trago. Tem dicas de algumas coisas. Várias e várias coisas. Então não fica só nesse vídeo. Depois que eu terminar esse vídeo. Dá uma olhada nos outros. Beleza? Bom, agora sem mais delongas. Vamos falar sobre as paniquetes. Claro que eu não vou falar aqui de todas. Óbvio que já passou mais de 20, 25, sei lá, garotas lá. Mas eu vou falar do meu top 5 paniquetes. Que eu achei as mais. As garotas mais bonitas. Que até já posaram algumas em revistas masculinas. E bom, sem mais delongas. Vamos lá. E claro, eu quero saber a sua opinião aqui no campo de comentários. Demorou? Então está em ordem. As 5 mais bonitas que eu escolhi. Claro que todas são bonitas pra caramba. Que eu escolhi as 5. Enfim. Então está em ordem. Da quinta que é a menos bonita. Entre as 5. E a primeira que é a mais gata que eu achei. Beleza? E em quinto lugar que eu vou citar aqui. É a Nicole Balls. Eu achei ela. Eu acho ela incrível. Uma mulher muito bonita. Uma morena muito bonita mesmo. Eu lembro que lá no Pânico. Ela tinha uma voz grossa. Eu não via muita beleza nela lá no Pânico. Ela era autona e tal. Mas hoje ela está linda pra caramba. Ela é uma mulher muito, mas muito bonita. Ela é uma das paniquetes que mais aparecem assim em emissoras. Ela vai lá no SBT. Vai em outras emissoras pra fazer alguma ponta e tal. Tipo falar sobre alguma coisa. Se eu não me engano ela é digital influência também. Daí eu já não sei. Mas ela é muito, mas muito bonita. É aquela mulher que lá atrás, né? Quando ela era jovem. Com seus 20 e poucos anos. Ela não era tão bonita. Mas depois quando ela amadureceu. Hoje ela tem sei lá quase 40. Eu não sei. Enfim, estou chutando aqui as cegas. Porque realmente eu sou péssima em citar a idade. Ela ficou muito, mas muito bonita. É uma mulher, tipo, grande, né? Ela é alta pra caramba. É um mulherão, né? E eu achei ela, tipo, incrível. Tá? Então, com certeza, na quinta colocação eu deixo a Nicole Balls. Ela participa de vários programas que eu falei pra vocês. E aí eu estava lembrando. Eu falei, nossa, a Nicole Balls? Como ela será que ela era quando ela lá no pânico? Eu até esqueci, né? Faz tanto tempo o pânico, cara. E aí eu via, falei assim, nossa, eu nunca vi ela assim com esses olhos que eu olho hoje pra ela lá no pânico, né? Mas hoje, algumas lá do pânico me deram a beleza. Elas não são tão mais gatas do que estavam lá. Mas tem algumas mulheres que acontecem isso. Pelo menos ao meu ver, aos meus olhos, tá? Quando ela é nova, tem seus 20, 20 e poucos anos. Ela não é tão bonita assim. Mas depois quando ela fica mais velha, ela fica bonita. Vai entender, né? Vai entender, acontece. E a Nicole Balls é um exemplo disso. Então, em quinto lugar tá a Nicole Balls. Ah, só lembrando que a Nicole Balls ficou em atividade lá no pânico de 2009. Ela entrou em 2009 e saiu em 2011. Essa lista é muito pequena, mas eu fiz uma lista pequena pro vídeo não ficar tão grande, tá? Então foi difícil escolher as cinco, porque realmente teve garotas lá que tipo eu babava, sempre quando via. Bom, mas enfim, em quarto lugar, que quase empatou com o terceiro, mas depois eu vou explicar no terceiro, foi a Carol Narizinho, que ela ficou em atividade lá no pânico em menos de um ano e ela entrou em 2012. A Carol Narizinho era aquela mulher, tipo, ela era meio baixinha, ela era toda delicada, era muito, mas muito linda. Eu lembro que tinha alguns quadros lá que elas se vestiam de algumas coisas diferentes. Ela foi vestida de noiva, mas cara, eu fiquei louco quando eu vi essa mulher de noiva. Ela é muito, muito bonita, é uma loira, muito gatiata mesmo, enfim. E ela é muito delicada, tem um olhar tipo muito sensual. Ela é toda sensual, sabe? Ela é toda tipo uau e tipo isso, enfim. E eu achava ela demais, eu achava ela demais. E foi um dos últimos times que entrou lá de Paniquetes lá no programa. E ela foi uma das mais gatas da época lá das garotas que entravam, sabe? Ela foi uma que todo mundo meio que abriu os olhos e falou, nossa, daqui é gata, não sei o que, uma das mais gatas e tal. E realmente era. Ela tinha uma beleza incrível, incrível mesmo. E é isso daí. Então, em quarto lugar, você lembra da Carol Narizinho? Com certeza se você assistiu, você lembra dela. Em quarto lugar, fica a Carol Narizinho. E em terceiro lugar, entrando em 2008, saindo em 2011, cara, ela foi eleita a mulher mais sexy do ano. E um monte de revista masculina elegeu a mulher mais sexy também do ano e tal. Nossa, a Paniquete mais linda que já entrou aqui no Pânico e que faz parte do elenco. Nossa, ninguém vai superar ela, enfim. E em terceiro lugar, fica com a Juju Salimene. Cara, eu também achava ela linda pra caramba. Porque ela era delicada, diferente da Carol Narizinho, que ela era toda delicada. Ela tinha até, ela tinha o corpo bonito também, o rosto também bonito, enfim. Mas ela tinha o corpo meio que normal. Era bonito pra caramba o corpo dela e tal. Mas era o corpo meio que normal. Agora, a Juju Salimene era uma mulher que tipo, ela tinha o rosto delicado pra caramba. Era tipo, super delicado. Princesinha de tudo. E o corpo, ela tinha um corpão muito uau, tá ligado? Tipo, uau mesmo, que deixou todo homem babando, entendeu? E ela já participou de... E ela já posou pra algumas revistas. E aí, um monte de gente falava que era a garota mais linda do Pânico. E todo mundo abraçava ela e falava, nossa, uau, que negócio é esse? Não sei o quê. Era uma coisa incrível mesmo. A Juju Salimene era uma mulher muito, muito bonita mesmo. Mas na minha concepção, tá? Claro que achava ela incrível. Claro que eu deixei ela em terceiro lugar. Mas ela quase empata com a Carol Narizinho. Porque a Carol Narizinho, eu não ligo muito de beleza pra corpo. Falo assim, nossa, a mulher tem que ter um corpaço pra ser gostosa e não sei o quê. Não, pra mim não. A Carol Narizinho, ela tinha um corpo incrível mesmo. Mas ela era mais delicadinha, tá ligado? Que eu me lembro aqui, né? Enfim, pelo que eu lembro lá das participações delas em brincadeiras. Ou até mesmo na frente do telão e a câmera sexualizando elas ao máximo. Ela era delicadinha, ela era baixinha. Tinha um corpinho normal. Mais pra malhada e tal, enfim, né? Ela se cuidava, enfim. E o rostinho de princesa. Agora a Juju Salimene não. Tinha um corpão que todo homem olhar e falar Nossa, tô babando, né? Bumbão, peitão, enfim. E o rostinho era de princesa. Então, tipo, era o sonho de qualquer homem mesmo. A Juju Salimene. E também eu reconheço também essa beleza incrível dela. Com certeza eu fiquei em dúvida entre deixar quem ficar em terceiro lugar, né? A Juju Salimene e a Carol Narizinho. Mas eu acabei optando depois pela Juju Salimene mesmo. E a que eu vou citar aqui em segundo lugar pode até te pegar de surpresa. Ela ficou dois anos em atividade no Pânico. Pouco mais de dois anos, pra falar a verdade. Ela entrou em 2012. Se eu não me engano foi uma das últimas times, assim, de garotas que entraram lá pra ser Pâniquetes e tal, enfim. E quando eu vi ela, cara, tipo assim, tinham garotas tão bonitas pra caramba, que mais lá pegava era loira, sabe? Todo mundo gostava das loiras, não sei o que, né? Enfim. Você tá falando besteira aqui, mas pelo menos o que eu ouvia e tal. Falaram, nossa, aquela loira, aquela loirinha aqui, aquela loira, não sei o que e tal. A Barizinha era loira, a Juju Salimene também era loira, enfim, eram as mais desejadas. Mas, também nesse time aí, também tinha algumas loiras aí que entravam. Mas essa daqui não era, era uma morena e eu me apaixonei por ela. Era a Renata Molinaro, você lembra dela, cara? Eu achava ela linda pra caramba, a Renata Molinaro, cara, linda pra caramba. Era uma morena, se eu não me engano era meia grossa. As Pâniquetes eram conhecidas por não pensar muito, então, tipo, ali eles faziam umas perguntas pra elas, os caras faziam umas perguntas pra elas, pra elas errarem, os caras chamaram ela de burra. Ah, você é meio burra, não sei o que. Eu acho que hoje o programa Pânico iria ser cancelado por essas brincadeirinhas e a sexualidade que tinha, tá? Mas, enfim. Mas essa Renata Molinaro, ela era mais na dela. Tipo assim, ela era muito bonita, era uma morena muito bonita, o corpo incrível, o rosto incrível. Mas, se eu não me engano, ela não ria muito, ela era mais cara fechada mesmo. E, se eu não me engano, também ela saiu do programa porque ela não concordava muito com as coisas que aconteciam lá dentro. Talvez pela sexualização ao extremo, pelas brincadeiras, acho que ela não curtia muito isso e aí caiu fora. Ela tá muito ativa no Instagram e eu acho ela muito, mas muito linda, desde quando ela entrou, sabe? Porque, às vezes, parecia Big Brother lá. Quando entrava as garotas, o programa Pânico era, tipo assim, 70% dele era pra mostrar as garotas, as vidas delas, o que elas faziam, quais eram os sonhos delas e tentava eleger lá a mais bonita. E aí faziam testes com ela e mostrava tudo. Claro, mostrava tudo isso, não tinha muita comédia envolvida, mas as pessoas, os caras que assistiam, gostavam de ver as garotas lá, com poucas roupas e tal, gostavam de ver a sexualidade presente no programa que não passava depois da meia-noite, também não tinha nada explícito, enfim, mas gostavam de ver, entendeu? Então, tipo assim, isso era interessante, de ver quem eram as novas garotas que iam entrar, iam fazer parte do programa, iam fazer parte do elenco, iam fazer parte das pegadinhas, as novas garotas. Então, todo mundo queria saber das vidas delas, queria saber mais um pouco delas, onde morava, como era a casa, essas coisas. Então, quando tinha um programa lá, especial pra mostrar as novas Panicats, mais da metade do programa era pra mostrar elas, né? Mostrava, talvez, um pouco de uma, depois passava uma coisinha, um quadro depois, depois passava a vida de outro que ela fazia e tal, depois passava outro quadro, depois passava a vida de outro, não sei o quê, eram sempre cinco ou seis que escolhiam pra fazer a nova turma lá das Panicats. E a Renata Molinaro foi uma delas. Cara, muita gente não se interessou nela, nunca ouvi muitas pessoas falar assim, nossa, a Renata é muito gata, essa morena aqui que entrou é muito gata, nunca ouvi falar. Tinha uma outra loira que entrou com ela, que era bem bonita também, mas eu meio que me apaixonei pela Renata, cara. Eu achei ela incrível, como eu disse pra vocês, ela não tinha muito carisma, realmente, ela não tinha muito carisma, ela ficava lá dançando e tal, né? Com lingerie, com biquíni, enfim, mas sempre ela era emburrada, ela não gostava muito de brincadeira, ela brincava assim meio que, ah, porque tava com o contrato, então tem que brincar, tem que participar disso e tal, mas meio que ela era na dela. E eu gostava muito disso, era uma mulher na dela, parecia uma mulher forte, sabe? E na verdade eu nem sei o que ela tava fazendo lá, porque todas as garotas do Pânico eram diferentes dela, mas ela tava lá. Então, em segundo lugar, com a medalha de prata, vai pra Renata Molinaro, e eu quero saber de vocês, aqui no campo de comentários, você lembra da Renata Molinaro? Tá passando claras as fotos dela aqui. Ela não posou pra nenhuma revista masculina, infelizmente ela não posou pra nenhuma. Eu só peguei essa foto aqui de Instagram dela mesmo, mas ela não posou em nenhuma revista. Mas enfim, você lembra dela? Você achava ela gata? Me conta aqui nos campos de comentários que eu quero saber. E claro, antes do primeiro lugar ser revelado, eu quero falar pra vocês pra se inscrever aqui no canal, tá? Se você tá curtindo o vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, que vai ajudar demais, e compartilhe esse vídeo. Ficando lá por 6 anos, a menção honrosa, antes do primeiro lugar que eu quero citar aqui pra vocês, é a Dani Souza. É a própria mulher samambaia. Ela não era uma paniquete mesmo, mas fazia parte lá do elenco e era uma mulher de biquíni sensualizável. Então eu falei assim, não, vou fazer uma menção honrosa pra mulher samambaia, a Dani Souza, tá? Ela era muito bonita também, era uma das mulheres mais desejadas do Brasil. Então quando estampava a revista masculina, todo mundo ia atrás e ficava louco. Meu Deus do céu, era uma coisa tipo uau, tá ligado? E eu lembro que na época, né, ela era muito comparada com a Juliana Paz, que era uma mulher também, né, era uma atriz da Globo, ou é uma atriz da Globo, enfim, que também na época era bem mais nova também e tinha uma beleza incrível e todo mundo achava. Na verdade eu nunca fui muito afim da Juliana Paz, eu nunca vi tanta beleza nela assim que os caras achavam, mas é uma coisa minha, tá? Eu achava bem mais bonita a Dani Souza, a mulher samambaia, mas enfim. Mas de um lado estava a Dani Souza e do outro lado estava a Juliana Paz. Todos os caras gostavam das duas, abraçavam as duas. Quando a Juliana Paz também saiu em revista adulta, todos os caras ficavam loucos. Depois quando a Dani Souza saiu, todos os caras também ficaram loucos, enfim. Era uma coisa de louco mesmo. Mas foi engraçado, né? E aí eu lembro que eu via gente falando, nossa, pelo amor de Deus, a mulher é um sonho, não sei o quê. E aí eu falei assim, nossa, mas eu não acho. Que coisa estranha, né? Tipo, eu não acho a Juliana Paz tanta coisa assim. Tipo, ela é bonita, mas não é um sonho de consumo, tá ligado? A Dani Souza eu gostava, eu achava ela gata pra caramba, né? A mulher samambaia e tal. Como ficou lá no programa há 6 anos. Enfim, então a mansão rosa aqui, com certeza, era pra mulher samambaia, que ela foi bem gata também. E com certeza muitos homens babavam por ela. E babavam com toda razão, porque ela é realmente muito linda. Como eu falei pra vocês, eu não citei ela aqui dentro das paniquetes, porque ela não era uma paniquete. Era só uma mulher lá que ficava no palco, se eu não me engano. Como eu falei pra vocês, ela nem fazia parte das brincadeiras, eu nunca me lembro. Ela vazia parte de brincadeiras, se colocava o ridículo e tal, nada disso. Porém, a câmera também sempre focava nela, no corpo dela, nas nádegas dela, enfim, isso daí sempre aconteceu. Mas parece que ela sempre foi tratada também com mais respeito diante das outras paniquetes. Claro que as outras paniquetes eram tratadas com respeito, mas sempre tinha uma piadinha de Ah, quanto é isso com isso? Uma conta matemática, a paniquete não sabia. Ah, essa é burra e não sei o quê, tá ligado? Tipo, falando que a mulher era muito gostosa, muito bonita, mas também, por outro lado, ela é burra, feito uma vassoura. Tipo isso, tá ligado? Era meio chato, mas rolava muito no pânico, muito no pânico mesmo. E com certeza eu acho que isso ia ser cancelado se acontecesse atualmente. Mas a Dani Souza era diferente. Se eu não me engano, ela falava algumas coisas, mas nunca tinha piadinha. Sempre ela ficava lá do lado do Emílio, que apresentava o programa, né? Ela ficava lá no elenco principal e as paniquetes ficavam bem ali, perto lá do telão escrito Pânico, enfim, né? O logo do programa. E ficavam bem longe deles, só pro cara passar lá e filmar elas de frente e depois as nádegas dela. Era sempre isso. Porque ninguém queria saber das costas delas, né? E em primeiro lugar, levando a medalha de ouro, que entrou em 2010 e saiu em 2013, e também já participou de várias polêmicas lá no Pânico, como cortar o cabelo... Isso aqui é o meu joelho. Como cortar o cabelo, raspar o cabelo, né? Foi a Babi Rossi. Cara, eu achava ela linda pra caramba. Mais bonita que a Carol Narizinho, mais bonita que a Juju Salimene. Cara, a Babi Rossi era muito, mas muito bonita, sabe? Eu lembro quando também saiu a Playboy dela, todo mundo ficou em peso, querendo comprar e, nossa, uau, ela posou e não sei o que. É uma coisa de louco. E ela era muito bonita. Ela também não tinha aquele corpão tipo uau, tá ligado? Mas tinha, né? Ela não era um corpão gigantão e tal e uau, não sei o que. Mas tinha um corpão, um corpo legal. Ela tinha o rosto também bem sensual também. O cabelo dela era bem bonito, não sei o que. Eu já ouvi falar que não sei quem me falou que era vizinho dela ou já se encontrou com ela em algum lugar. Já ouvi essa história, mas não lembro também quem foi e também acho que é mentira. Mas ela era muito bonita. Acho que foi uma das... Pra mim foi uma das paniquetes mais bonitas que apareceram lá e por isso que eu coloquei em primeiro lugar, tá? Ela ficou super divertida como as outras. Participava de várias coisas também. Se colocava ao ridículo com várias brincadeiras que tinham lá no programa. Eu lembro que teve lá... Mas eu lembro que ela também meio ingênua, né? Sempre lá os caras pegavam no pé dela, falavam por conta de matemática, sabe isso? Fala aquilo. Meu Deus do céu, nossa. Meu Deus do céu, que burra, não sei o que. Eu sei que isso daí não é tipo pra zoar realmente, né? Só um negócio pra fazer o programa decolar. Porque ele tinha esse humor, tá ligado? Ele tinha esse humor mais ácido. Então não faziam chamar de burra ser errado. Ah, sua burra, não sei o que, tipo isso. Não falavam burra desse jeito. Mas eles se comportavam como se... Uau, nossa, ele respondeu a pergunta aqui. Pelo amor de Deus, até meu primo de três anos sabe isso, tá ligado? Mas enfim, fazia parte do programa e eu reconheço esse certo humor. Mesmo que eu ache meio bobo, eu ache um pouco selvagem, eu ache um pouco errado até também, né? Talvez outras pessoas podem até achar um absurdo. Mas eu até reconheço porque o programa também não era totalmente correto. Então tinha que ter uma coisa ou outra, entendeu? Então, beleza. Então eu só aceitava, assistia e meio que não levava muito ao pé da letra. Porque também elas estavam lá e também são as coisas assim, bora ou iam embora. Mas também, né? Quem não quer ganhar dinheiro só exibindo o corpo lindo que elas têm e mexendo pra lá e pra cá e sendo filmadas? É uma que é, né? Ganhar dinheiro fácil assim, né? Então enfim, a Babi Rossi é uma das garotas mais bonitas que eu já vi lá no programa Pânico. Ela se envolveu naquela brincadeira de cortar o cabelo. Não sei se era um desafio que tinha que algum homem lá ia cortar o cabelo e depois no final ela acabou cortando e falasse Ah, duvido algumas garotas também cortar também, não sei o quê. E todas as garotas, não, meu cabelo não, meu cabelo não. As Babi Rossi, não, eu vou, eu vou que eu tenho coragem, não sei o quê. E elas até rasparam o cabelo dela. Foi um negócio assim, bem uau, tá ligado? E, enfim, ela ganhou várias notoriedades com isso. Depois muitas mídias e imprensa foram e falaram Nossa, a Paniquette raspou o cabelo, não sei o quê. Porque o cabelo pra uma mulher é super importante, né? Realmente, né? O cabelo dela era lindo. Pra mim, na figura feminina, o cabelo faz muita diferença, né? Tem umas garotas com uns cabelos tipo uau, daquele jeito e não sei o quê. Mas às vezes quando troca de cor, às vezes quando troca de penteado, às vezes corta demais, às vezes deixa muito comprido. Às vezes perde até 30%, 40% da beleza, tá ligado? Pelo menos é meu ponto de vista. Eu não tô querendo criticar ninguém, não. É o que que eu vejo, é o que que eu acho, só tô opinando aqui pra vocês. E claro que você pode opinar aqui no campo de comentários. Você é livre. Só não me xinga e não xingue ninguém nos comentários. Você é livre pra deixar os pontos de vista aqui, tá? É claro, a garota faz o que ela quiser no cabelo, entendeu? Mas, só voltando, a Babi Rossi, ela cortou lá o cabelo. Depois todo mundo veio, falou, nossa, a mulher aí cortou o cabelo, não sei o quê. Ela teve muita coragem, não sei o quê. Mas foi isso. E com certeza também ela fez porque ela sabia que todo mundo ia falar a sua respeito, porque o programa era super cutuado, todo mundo assistia, até mesmo jornalistas com certeza não estavam assistindo. Então quando já viram, já prepararam a matéria, acho que na mesma noite já. Ah, a Babi Rossi cortou o cabelo, nossa, a mulher não sei o quê. Porque tem muita coragem, essas coisas do tipo, entendeu? Bom, mas enfim, foi esse o vídeo que eu queria fazer. Queria falar um pouquinho sobre o programa Pânico pra vocês e elegi as cinco paniquetes que eu achava as mais gatas que participavam lá do programa Pânico. Mas eu quero saber de você, você curtiu o programa Pânico? Você assistia ou você era daqueles lá que nem eu que ia na onda da galera e só assistia por assistir, se divertia com algumas coisas lá, mas não com 100% do programa e assistia só por assistir, entendeu? Porque tinha as pessoas que esperavam domingo à noite pra assistir o programa e se divertir e bola pra frente, tá ligado? Tipo, esperavam mesmo acontecer pra se divertir e depois segunda-feira começar a semana, né? Trabalhar, ir pra escola, essas coisas. E muita gente hoje não tem isso, né? Hoje tem redes sociais, hoje tem streaming, mas é diferente. Não é uma coisa que a pessoa se ajunta pra assistir um programa só e depois todo mundo comentar sobre, né? Os vizinhos comentarem, os amigos comentarem, os amigos do trabalho, os colegas de escola. É diferente porque cada um hoje ou reclama do domingo, eu tenho até que fazer um vídeo sobre isso. Ou reclama do domingo, ou não vê nada, ou só ouve música, ou assiste qualquer besteirinha ali, acolá, e depois já vai dormir e começa a semana. O programa Pânico, não. E era difícil o pessoal não assistir, tá ligado? Porque era um programa super cultuado, todo mundo assistia, ganhava muita audiência, todo mundo gostava das coisas que passava lá. E quem não gostava, gostava pelo menos de algumas. Então assistia as coisas lá e passava mesmo não gostando e ia consumindo, até passar um ou outro blog que curtia, que gostava, pra acabar assistindo e se divertindo, né? Tirando algum proveito daquilo que nem eu fazia. Bom pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário aqui, o que você achou, o que você achou do meu top 5 das paniquetes. Se você quiser deixar aqui o seu top 5, você pode deixar também, tá? Fala aqui as 5 paniquetes preferidas, mais bonitas que você achava, enfim. Ou talvez os blocos também do programa Pânico que você curtia. Também eu quero muito saber, vai ser bem bacana ouvir o que você tem pra falar aqui no campo de comentários, beleza? E não se esqueça, se você puder ajudar o canal financeiramente, reconheça que isso daqui é um trabalho. Então eu vou deixar meu pix aparecendo aqui na tela e você pode ajudar com qualquer valor, qualquer quantia mesmo, que vai ajudar muito, mas muito mesmo, beleza? Veja os outros vídeos do canal, isso é extremamente importante. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, porque às vezes o YouTube não compartilha com a galera. Então faça um favor pra mim, compartilha nas suas redes sociais com seus amigos, que vai ajudar muito, mas muito mesmo. E pra aquela galera que é um pouco mais velha, né, hoje tem 30, 35 anos e com certeza assistia Pânico e aí quer relembrar um pouco, quer relembrar das paniquetes, quer relembrar um pouco dos blocos, e possa gostar desse vídeo. Então compartilha com essa pessoa também, com certeza ela vai gostar, beleza? Bom pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima e não se esqueça, continue ligado!